Olá, estamos com você. Mais um momento, abrindo a palavra de Deus, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos falar e celebrar sobre o dia tão especial que é o dia das mães. Vamos falar sobre mães perseverantes. E falando neste tema, vamos também incentivar, vamos parabenizar todas as mães que estão neste momento empenhadas em orar, em abençoar a vida dos seus filhos. Estaremos em várias passagens aqui na Bíblia. Eu convido você hoje a estar comigo. Você que é mãe, eu sei que você assiste, eu sei que você ora, eu sei que você está ligada na palavra. E eu sei que Deus tem vitórias para entregar nas tuas mãos. E Ele hoje vai honrar a tua fé, porque Deus honra a nossa fé. Ele honra a nossa perseverança, porque o perseverar, ele é uma característica de quem tem fé. E hoje é a nossa fé que vai nos levar a receber respostas de Deus, vai nos levar a receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema. Não saia daí. E nós louvamos a Deus hoje pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. É uma parceria muito tremenda aqui com o Ministério Abrindo a Bíblia. Ela me veste. As suas roupas são muito bonitas. Eu quero dar aqui um alô para ela, que é a pastora Nelly. Receba o nosso carinho, pastora Nelly, juntamente com a Louise e toda a sua equipe aí. Nós queremos também dar o telefone da pastora Nelly. Para você entrar em contato, para você fazer um agendamento, você conhecer a loja e você conhecer vestidos bonitos como este e outros mais. No endereço, o telefone está aí, 9136-382. Código Manaus, né? Coloca o dígito 9, 9136-382. O endereço é a rua 35, número 747, aqui no bairro do Japiim 1, aqui em Manaus. E você vai ficar muito bonita quando você for lá conhecer, comprar e ficar aí, né? Bem elegante com as roupas tão bonitas que a gente encontra na Nelly Modas. Nós louvamos a Deus também e agradecemos a Deus pela Iadã, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, missionária, visionária. Uma igreja que está fazendo tantas coisas tremendas para o reino. E nós louvamos a Deus por ela. Na tua tela você vai ver todo o contato da Iadã, você vai conhecer através deste site. E também nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que também é um órgão muito importante da igreja, que trabalha na área da educação, na área da educação superior, uma escola também que tem muitos cursos, uma faculdade que oferece teologia, que oferece ciências sociais, oferece também propaganda e marketing, pedagogia e muitas outras matérias e cursos que você poderá conferir aí na tua tela, tá bom? Também louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E agradecemos hoje a Deus pela tua vida. Você que é semeador, você que é mantenedor, você que abençoa este projeto que traz vida. Vida de Deus. Toda a programação da Boas Novas, leva a vida de Deus, leva a Deus, leva a palavra dele, leva o poder dele, seja em clipes, em músicas, em entrevistas, sabe? Em qualquer momento, pela palavra, nos cultos, a programação que leva Jesus até a tua família. Então hoje você é um semeador, Deus tem uma recompensa pra você, sabe? E Deus vai lhe abençoar. Amém? Você está ajudando a expandir o reino. Nós temos aqui no nosso ministério uma fanpage. E você pode entrar, você vai ver na tua tela aí como você faz, é só digitar esse nome aí, abrindo a Bíblia, e você já está na nossa página. Você pode curtir, você pode comentar, você pode também compartilhar. E você pode deixar ali tuas sugestões, opiniões e teu pedido de oração também. Tá bom? Nós oramos com você ontem, eu fiquei até a tarde pegando os pedidos, né? A da Helena, por exemplo, a Helena está com dificuldade com seu filho, às vezes tem uma situação ali que ele não compreende. E ela pede oração hoje. Vamos orar com a Helena, vamos orar com muitas outras mulheres que pedem pelas suas mães, pelos seus casamentos, pais também. E nós vamos orar com você, tá bom? No final deste programa a gente vai fazer isso. Tem um número aí na tua tela, para você já ligar para nós. E você pode ligar, pessoas amáveis vão te atender, pessoas de Deus vão pegar o teu nome, vão colocar aqui para nós, e nós vamos nos prostrar diante de Deus. E vamos orar com você. E orar por você também. Tá bom? É muito importante esse momento de oração. E nós queremos que você participe conosco, você já envie os teus pedidos para esse número aí, a tua oração. E nós vamos levantar um clamor a Deus por você, tá bom? Hoje estamos celebrando aqui, dia das mães. E nós vamos falar sobre mães que não desistem. Sobre mães que vão em frente. Vem o que vier, custa o que custar, custe o que custar, sabe? Vem a resposta negativa ou positiva, elas não abrem mão de orar, de interceder, de amar, de compreender, de estar ali dando toda aquela força para os seus filhos. É muito tremendo, né? Então é sobre isso que a gente vai falar sobre mães. Eu vou agora para um breve intervalo, daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você hoje. E você pode notar que hoje eu tenho umas florezinhas muito bonitinhas aqui do meu lado. Elas foram me dadas por duas amigas. Elas são, como eu, gêmeas, porque eu também sou gêmea. E elas são como filhas para mim. Porque elas são muito amáveis. Já têm idade para ser minhas filhas, né? Mas elas me tratam como uma mãe. Eu sinto sim, às vezes, que eu sou filha. Porque elas cuidam de mim, oram, são intercessoras pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu lar, pelos meus filhos. Eu quero mandar um abraço para elas hoje. As gêmeas Evanice e Evani. Evanice e Evani. Elas me deram esse lindo vasinho de flores. E eu amo, e eu coloco lá na minha casa. Aí eu trouxe lá de casa, para enfeitar um pouco a minha mesa hoje, para dedicar a todas as mães. Você, querida mãe, que hoje nos assiste, que hoje você está, quem sabe, com o coração um pouco apertado, de dor. Porque muitas vezes, o filho que a gente tanto ama, nos traz preocupação. O filho que a gente tanto ora por ele, sabe, gosta dele, está ali, sabe, com aquele filho. Mas, ao mesmo tempo, ele traz, infelizmente, às vezes, até um desgosto, assim, no sentido de lutas que nos trazem essa tristeza. Nos trazem perplexidade, nos trazem, muitas vezes, choro. E nós amamos aquele filho, aquela filha. Mas, às vezes, não amamos atitudes praticadas, porque essas atitudes ferem os nossos filhos. E tudo que vai ferir um filho, a gente não vai amar. A gente não vai amar drogas. Amar prostituição. Amar uma vida de delinquência. Amar um coração duro. Amar uma atitude, não é, que fere o filho. A gente não vai gostar disso. A gente vai amar o filho. Mas, a gente não pode confundir em não gostar daquele hábito, ou daquele estilo de vida. Confundir também e dar sinais para o filho, porque ele pode achar que nós não gostamos dele. E eu vou falar isso hoje, porque Deus tem colocado no meu coração uma palavra, para nós continuarmos sempre perseverando em amor, em graça, em misericórdia, em bondade, em oração. Eu quero começar aqui com o exemplo de uma mulher ontem. Eu já conheci ela há um bom tempo. Não muito tempo, mas já há um tempinho. Alguns, na realidade, pouco tempo. Recém conhecida. Mas ela é uma mulher de Deus. Eu não vou dizer o nome dela. Mas ontem eu estava com umas amigas, e ela estava ali nesse local, e ela começou a falar comigo sobre o estilo de vida que o seu filho está levando. O seu filho é um travesti. E como essa mãe ama, e como essa mãe acolhe, e como essa mãe, sabe, ora por esse filho, e deixa ele saber que ele foi apresentado a Deus, que ele é de Deus, mesmo escolhendo esse estilo de vida, que ela ora por ele, que ela ama ele. Ele sente muito esse amor. Apesar de que ela fica triste com a opção do estilo de vida que ele tem, mas ela não confunde as coisas. O estilo de vida, o hábito, o vício, pode ser algo que entristece, e que ela não concorde, mas não deixa de ser o seu filho. E aquilo me fez pensar. Sabe, eu fiquei assim, meu Deus, que amor, que mãe. Ela falou assim, pastora, eu amo. E ele sabe, ele traz os amigos, as amigas, e ele, ando com ele do jeito que ele está vestido, entro na igreja, saio, vou em lugares. Sabe, aquilo não me afeta, porque eu amo este filho. E ele tem um nome, que é um nome que ele se dá como uma mulher. Mas ela fala, não, o nome dele não é esse, o nome dele, ele é o meu filho, ela chama ele pelo nome dele. Mas ela ama esse filho, e ela ora por esse filho. E ela persevera em amor, em oração. Pô, olha, sabe por quê? Porque ela tem um Deus poderoso. E o Deus poderoso a quem essa mulher serve, foi tão contagiante, irmãos, que ela foi uma lição para mim. Eu saí daquele lugar com uma fé mais revigorada. Eu saí de lá confiando mais em Deus. A fé dela é contagiante. O poder de Deus, o amor de Deus, estampado nos olhos dela, que ora ela falava com lágrimas, ora ela sorria. E eu falei, essa mulher é uma mulher de Deus. Que me contagiou, que me incentivou, que eu penso, as minhas causas são difíceis. Todas temos causas difíceis. Todas temos causas que parecem impossíveis em relação a filhos. O dela pode parecer, mas o Deus a quem ela está orando, pedindo, falando e crendo, para ele não tem impossível. O caso do filho dela, para a sociedade, para as pessoas, e aquilo já não tem mais jeito. Ah, não tem como. Ah, mas é complicado. E pode ser complicado, pode ser difícil, pode parecer não ter jeito, mas nós não estamos falando de pessoas. Estamos falando de Deus. E esta mulher serve um Deus poderoso. E transpareceu, até nos poros, assim, no sorriso, na vida dela. Eu saí daquele lugar, assim, cheia de fé, porque era irradiante na vida dela. O amor, a perseverança, ela não desiste daquele filho. Ela não desistiu e não vai desistir dele. Ponto final. Mulher de fé. Esse é o exemplo de perseverança. Eu posso pegar aqui na Bíblia, mulheres, mas você talvez não conheça essas mulheres. Mas eu conheci de carne e osso uma ontem, que falou, Deus usou ela para me impactar. Eu senti a glória de Deus na vida daquela mulher. Se eu puder, um dia eu vou trazê-la aqui, para falar o testemunho dela aqui, para você. E ela ora, e ela persevera, mas acima de tudo, ela ama esse filho. E é no amor incondicional dela, que Deus vai poder agir. E vai cair escamas e barreiras e pecado. E aí, Deus vai poder fazer. Deus pode tudo. A obra que Ele faz. Amém? O que significa perseverar? Perseverar em amor, em graça, em perdão. Significa constância. Perseverança é firmeza. Perseverança é persistência. É você e eu persistirmos num propósito. É você e eu não mudar de intenção, ou de orientação. É de nós persistirmos até o final. Você começa orando de uma maneira e termina. Você pode ficar anos, semanas, meses, orando daquela maneira. Mas você não vai desistir de orar. Você vai persistir. Você vai continuar. Sabe? E eu gostaria hoje de deixar um versículo para essas mães que estão perseverando. Porque eu sei que hoje eu estou falando com mães que estão lutando. Como eu também. Tenho minhas lutas. Oro, choro pelos meus filhos. E hoje, Deus tem uma palavra para você. Ela está em Gálatas. No capítulo 6. No versículo 9. É uma palavra de Deus para o teu coração. Não é minha. É de Deus. Ele quer te presentear hoje com essa palavra, mulher. Então, ouça o que Deus fala para você em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Que diz assim. Mãe, não canse de fazer o bem. Porque ao seu tempo, a seu tempo, ceifaremos. Se não, desfalecermos. Não podemos desfalecer. Porque se não desfalecermos, desanimar, nós vamos ceifar todo o bem que nós plantamos. Todo o bem que nós fizemos. Todo o bem que nós conseguimos fazer. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ceifaremos a seu tempo se não desfalecermos. Você vai colher esse amor. Você vai colher esses frutos de paciência, de aceitação, de carinho. Deus é fiel. Deus tem uma justiça muito tremenda. Ele é justo. Ele não vai deixar passar isso passado. Porque a palavra dele fala que você vai colher. Você vai ceifar. Se você não desistir. Se você não desanimar. Por isso é importante hoje você perseverar. Eu li esse versículo para mim e para você que somos mães. Por quê? Porque mães... Nós cansamos. Mães cansam. É. Os filhos têm uma ideia de que a mãe é incansável. Que a mãe é super mulher. Mãe não é super. Mãe cansa. Mãe tem vontade de desfalecer. Mãe tem vontade de desanimar. Mãe tem vontade de jogar tudo para o alto também. E nesses momentos, né? Nós temos que entender que nós somos sensíveis e somos vulneráveis. Não é só o filho, o esposo e os outros que são vulneráveis e sensíveis. Mães também são. Apesar que a gente tem tanta luta, a gente fica às vezes com uma casca grossa, né? De tantas coisas que acontecem na nossa vida. Mas nós queremos dizer isso para você hoje. Não se canse. Porque você está sempre empenhada em fazer o bem. Tudo que você faz pode ser aquele bolo. Quando você faz aquele bolinho, você quer fazer o mais gostoso possível. Eu faço assim. Eu falo, ai Senhor, me ajudo, que eu quero que esse bolo supere o último que eu fiz. O outro estava, mas esse aqui tem que estar mais gostoso. É a mesma receita, coloca os mesmos ingredientes, né? Mas eu sempre quero aquele bolo, meus filhos, meu genro, minha nora, minha família, meu esposo. Quando eles vão comer, eles vão sentir alegria. Vão gostar daquele bolinho. Então você pode continuar fazendo com amor as tuas tarefas, o teu zelo, o teu cuidado, os teus conselhos, o teu amor, a tua dedicação. E acima de tudo, as tuas orações por este filho e por esta filha. Que hoje está no teu coração, está nos teus joelhos e quem sabe está até mesmo nas tuas preocupações. Hoje, muitas vezes, fazer o bem não tem reconhecimento. Muitas vezes, nós suamos, nós agradamos, nos desdobramos. Mas ninguém nota, ninguém agradece. E às vezes é difícil continuar fazendo o bem para aqueles que são ingratos. Para aqueles que não falam obrigado, que não reconhecem o nosso carinho, que não reconhecem o nosso amor. Mas hoje, Deus está falando ao teu coração. Mesmo que você não tenha esse reconhecimento, mesmo que você não tenha todos esses elogios, você tem de Deus o reconhecimento. E terá de Deus a recompensa. E terá o reconhecimento também dele. Por isso, não canse. Porque um dia, os olhos dos nossos filhos vão se abrir. Já tem-se aberto, né? Eles são filhos que nos agradecem, que nos amam. Mas tem momentos que eles não são assim. Mas eu sempre digo algo, e tem se tornado real. Vou dizer algo para você. Eu sempre amei a minha mãe. Sempre assim, tentei, procurei ser uma boa filha. Mas vou dizer algo para você. O dia que eu comecei a mesmo valorizar minha mãe, e ver que mãe maravilhosa eu tenho, e tive, porque ela já está com Jesus, foi quando eu me tornei mãe. No momento que eu comecei a trocar a fralda, cuidar de um bebê, acordar as noites, e ficar ali com o bebê, com cólica, três meses, o João Marcos, meu primeiro filho, o menininho abençoado de lindo, que chorava a noite toda. Começava às nove da noite, dormia o dia inteiro. Uma belezinha, dormia, dormia, dormia. E eu lá, querendo acordar, acorda, bebê. Eu fiquei no meu resguardo, um mês na casa da minha mãe, tinha um piano, eu teclava aquele piano, acorda, bebê, com o meu colo teclando. Ele, vem aí, dormindo. Chegava às nove horas, os olhinhos abriam. Dez, onze, minha noite, uma, duas, três, quatro, cinco, ele dormia. Oito horas, a noite toda acordada. Meu esposo, naquela época, estava aula no seminário, ele ia com olheiros, assim, quase que morto, ele me ajudava. Eu e ele já estávamos, já, meu Deus, o que a gente vai fazer? Mas a gente não pode cansar de fazer o bem, porque a gente vai colher. Hoje, esse filho é uma bênção, com certeza, sabe? E, voltando ao assunto que eu estou me perdendo aqui, eu comecei dizendo isso, porque quando eu me tornei mãe, aí eu pude valorizar mais a minha. A minha mãe é maravilhosa, duplamente, porque ela tinha gêmeas. Eu e minha irmã, para dar mamar, cuidar, trocar fralda, dose dupla. Então, a gente vai valorizar mais quando a gente é mãe e quando a gente é pai também. Então, hoje, que você entenda isso, que a tua mãe, ela é uma joia, não tem outra. Ela é tua mãe. Valorize. Amém? E é sempre tempo de valorizar. Não é amanhã, é hoje. A gente não sabe quando a gente vai perder essa mãe. Então, hoje é momento de você dar flor para ela, bombom, de dar um presente, de amar, de dar beijo, abraço, e dizer palavras de carinho. E o maior presente, eu sempre falo para meus filhos, olha, o maior presente que você pode me dar é a tua obediência. Me obedeça. Seja obediente, porque a obediência, ela demonstra respeito, carinho, honra. Então, o teu maior presente hoje, não é você ir em uma loja cara, comprar um relógio, um acessório, ou até mesmo um eletrodoméstico, que a gente gosta, como mãe. Ou então, um perfume, uma flor, uma roupa. Dê a ela a obediência, porque a obediência representa honra, respeito e amor. Amém? Então, é isso que Deus quer para nós. Eu quero hoje, vou fazer algo interessante. Vou fechar meus bolsos aqui, e vou para os pensamentos que Deus me deu hoje, pela manhã, quando eu estava aqui, preparando aqui, essa palavra que Deus me deu um outro pensamento. Eu vou trabalhar nesse pensamento com você hoje. Eu quero falar hoje com mães que estão perseverando com lutas, com filhos que estão dando para ela uma certa preocupação. Eu quero deixar um versículo para você hoje, querida. Esse versículo está em Isaías, no capítulo 45. E ele é o versículo 2, que fala assim, e o 3, onde Deus fala através da boca deste homem, que nem era um salvo, um crente, alguém dele. Olha que interessante, Deus usa Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. Interessante, né? Deus faz como ele quer, do jeito que ele quer. Mas aí Deus fala algo forte para este homem. E essas palavras são para nós hoje. Porque todas as promessas de Deus, não eram só para aquele dia quando foram proferidas. Elas são para aqueles que creem em Deus. E nós somos esses que creem. Então é para mim e para você. Olha o que Deus disse para você hoje, mãezinha. Que está chorando agora, quem sabe. Que está preocupada porque o filho não voltou da balada, não voltou da noitada, não voltou talvez das drogas, está lá ainda. Está numa vida devassa. Está te dando muita preocupação e choro. Deus tem uma palavra para você hoje. Ela está em Isaías, capítulo 45. Veja o versículo 2, o que diz para você hoje. Eu, diz o Senhor, eu, diz o Senhor, eu irei adiante de ti. Eu vou endireitar os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Creia nesta palavra. Você creia em tanta coisa que você recebe pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo telefone. Creia nesta palavra. É de Deus para você. Ele fala para você hoje, mãe. Eu irei adiante de ti, diz o Senhor. E eu vou endireitar esses caminhos tortos na vida do teu filho. Eu vou quebrar essas portas de bronze que você está orando, porque você não consegue quebrar esse vício e não consegue nem eu. Deus fala, eu vou quebrar essas portas de bronze. Aleluia. E eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Ferrolho de ferro. Ferro. Não é alumínio. Não é um material um pouco mais forte, não. É ferro. É coisa que não é da nossa alçada, mas é a de Deus. É Ele que é o Deus impossível. Olhe para o Senhor hoje. E receba essa palavra de Deus para o teu coração. Clame as promessas de Deus. Isso é clamar promessa. É quando você pega ela e fala, Senhor, é para o meu filho isso. Pega esse versículo, anote num papelzinho assim, e coloca lá no espelho onde você se arruma todo dia. Aí você vê todo dia e fala, é para mim, essa palavra é minha. Na tua geladeira que você abre todo dia, em lugares que você vê todo dia. Pega essa palavra e coloca ela na tua vida. Porque Deus fala, eu direi, eu irei adiante de ti, diz o Senhor. Eu abrirei os caminhos tortos. Eu endireitarei coisas tortas. Caminhos, estilo de vida. Torto, complicado, errado. Desvirtuado, desvirtuado, diz o Senhor. Eu vou quebrar essas portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, diz o Senhor. Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Palavras de tu assiro, mas as palavras do Senhor, nós podemos clamar todas as palavras também. Porque Deus é fiel e Ele vai quebrar essas portas de bronze. Para Ele mostrar na tua vida que Ele é Deus. Para os teus filhos, no teu lar, na tua parentela, para as pessoas que estão falando, isso aí não tem jeito mais não, isso aí que é isso. Ah é, para as pessoas não tem jeito mesmo não. Mas para Deus, sempre haverá um jeito. Para Deus, sempre haverá possibilidades. Por isso, a tua fé tem que estar intacta, firme. O que vai levar você a receber o teu milagre? É a tua fé. Ontem eu fui injetada com ânimo de fé. Por uma mulher que falou, eu não desisto desse filho que é travesti. Eu estou orando, Deus vai agir. Fé. A fé desta mulher vai ser recompensada por Deus. Deus vai agir na vida desse filho. Vai. Pela fé desta mãe. Igual aquela mãe que foi com uma filha endemoniada, terrivelmente. A menina pôde pedir para Deus socorro, falar, Jesus me ajuda. Nada, a menina estava lá endemoniada, podia nem falar, nem A, nem B, nem olhar para Jesus. Mas a mãe podia. A mãe tinha a boca. A mãe tinha a fé. E pela fé daquela mãe, a filha foi liberta. É pela tua fé que o teu filho vai vir para Jesus. Então a tua fé tem que estar firme. E hoje o Espírito Santo está usando a minha boca para te estimular, para dizer, mãe, não desista, porque você não está vendo o milagre, não vi, não aconteceu. Espera, persevera. Perseverar é esperar com fé. Perseverando, crendo que vai chegar o momento. Porque você não está sentada só vendo a dor. Ah, estou aqui chorando, lamentando, amuada. Não! Você está orando, você está crendo, você está adorando, você está buscando, você está jejuando, você está amando aquele filho, sendo bondosa, sendo amável. Você está fazendo a tua parte. Não se preocupe que Deus vai fazer a dele. Ele trabalha para a mulher que nele espera. Você está esperando, orando, esperando, crendo, esperando, agindo em louvor e adoração, jejum? Fica preocupada, não. Deus está trabalhando a teu favor. A palavra do Senhor hoje tem mais, hein? Nós vamos falar mais sobre essa passagem. Vamos falar de uma passagem também do Salmo 112. Vamos falar do Salmo 37. É muito a Bíblia hoje, porque nós estamos fazendo isso. Nós estamos abrindo a Bíblia com você. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco com você, mãe querida. Daqui a pouco mais nós voltamos com as mamães, hoje, celebrando o Dia das Mães. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. E nós estamos falando sobre uma passagem tão tremenda de Isaías 45 para as mães. Olha só, mãe, que Deus fala para você. Ele fala, eu irei adiante de ti. Quem está falando isso? É Deus. E Ele está falando, quem que irá adiante de você? Eu. Não é você que vai cortar, quebrar, colocar por terra esses ferrolhos de ferro que estão amarrando a vida do teu filho. Não é você e eu que vamos colocar por terra, vamos quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Ah, eu vou dar conta do recado. Vou não. Deus está falando, eu irei adiante. Eu quebrarei. Eu irei adiante e eu endireitarei. Endireitar, quebrar, fazer o milagre. Deus está falando, eu vou fazer isso. Então não se estresse. A tua parte, diz Deus, é orar, pedir, se humilhar, agradar o meu coração, olhar para mim em fé, perseverar, continuar. Então nós temos que entender aqui que não é nós que vamos fazer as coisas acontecer. Porque Zacarias capítulo 4, no Antigo Testamento, um outro profeta também, que é um profeta menor, diz assim, 4, 6, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus que vai fazer. Então nós temos que entender isso. E ele fala aqui, eu irei adiante, eu vou quebrar, eu vou endireitar. Então hoje você vai só ter fé e vai crer. E uma das provas da tua fé é a tua perseverança. Uma das provas da minha fé e tua fé é continuar com paciência, indo em frente, mesmo não vendo as respostas. Uma outra palavra que Deus nos diz hoje também, está aqui no Salmo 37, que ele diz assim para as mães, confia em mim, diz o Senhor. Ô mãe, confia e faz o bem. Faz coisas corretas. Ambe teu filho, aceite ele, seja bondosa, faz as coisas boas. E você vai habitar na terra e verdadeiramente você vai ser alimentado. Deleita-te também no Senhor, se alegra no Senhor e ele te concederá o desejo do teu coração. O desejo do teu coração é ver o teu filho liberto, a tua filha bem, os teus completamente curados, sarados, restaurados. É esse o nosso desejo? É isso que a gente quer hoje? Estou te perguntando. Você quer ver a tua família bem? Deus está falando, eu vou te dar esse desejo. Mas tem uma condição. Ele está falando, deleita-te também no Senhor. Deleitar é descansar, é se alegrar, é honrar Deus, é amar Deus, é ter Deus como centro da minha vida. Eu me deleito nele, ele é a razão da minha alegria. Te entrega o teu caminho, entrega a tua vida para ele. Viva para ele, esteja na casa dele. Porque você na casa dele, o teu filho vai vir. Você curada, o teu filho vai ser curado também. Você restaurada na casa do Senhor, entregando aqueles mágoas para Deus tratar, entregando aquelas incertezas, aquele sentimento às vezes de insegurança, aquele sentimento às vezes de preocupação. Você, quando você é tratada, você tem toda a possibilidade de levar o teu filho a ser curado e tratado por Deus. Porque nós precisamos ser tratadas também. Nós precisamos estar na presença de Deus também. Como é que eu posso pedir a Deus se eu não estou vivendo aquilo que eu estou pedindo para o meu filho? Se eu quero que ele seja liberto, mas eu estou atrelado a algum tipo de pecado? Algum tipo de vício, algum tipo de imoralidade, um estilo de vida imoral, errado? Quem sabe envolvida com contenda, com bria, com rixa, com discórdia, com raiva, com ira, com ódio, com falta de perdão. Aí eu quero que Deus liberta o meu filho. Não vai ser muito coerente essa minha oração. Deus está falando, alega-te em mim, descansa em mim, entrega a tua vida para mim. Sabe, deleita-te em mim, porque você vivendo a tua vida em mim, diz Deus, eu vou te dar o que o teu coração está pedindo. Os desejos. É forte isso. E Deus fala para você, mãe, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele, o tudo, o mais que você está preocupada, ele fará por você. E se você é uma mãe hoje, que eu sei que tem muitas mães hoje que estão chorando, porque o pai dos seus filhos, não é? Pessoas da tua família, quem sabe até o próprio filho tem te ferido, tem te humilhado, tem feito você ficar ali sentindo para baixo, triste, amuada. Deus fala para você, ele vai se fazer sobressair a tua justiça. A tua justiça não vai ficar guardadinha, só você e Deus. Ah, Deus fez justiça, vai sobressair, ele vai te elevar, vai te honrar. Você vai ser justificada publicamente, Deus vai te levantar e te honrar. Ele fala aqui na palavra dele, ele fará sobressair a tua justiça, como a luz. E o teu juízo, como o sol do meio dia, vai fazer luz, é claridade, é no meio de todo mundo, não é nas escuras. Ah, no meu quarto, eu e Deus, Deus ali vai me justificar, não é ali não. Ali você chorou no escondidinho, ali você clamou no escondidinho, ali naquele recôndito, naquela escuridão, daquela varanda, daquela cozinha, daquela copa, daquele quarto, daquele lugar que você chorou. Você chorou sozinha, lágrimas. Ali você batalhou só, mas na hora da tua justiça que Deus vai fazer para você, Ele vai pegar você publicamente, vai levantar você, vai fazer a justiça dEle, você vai ser honrada. Honrada, tão publicamente, e da vista de todos, com tanta clareza e nitidez, que Deus compara isso como a luz, como o sol do meio dia. O sol do meio dia é o horário mais claro do dia, que você vê tudo. E todos verão a justiça de Deus sobre a tua vida. Então não fique aí com sentimentos de ódio, de revidar, de mágoa. Peça perdão agora para Deus, isso não vai te ajudar em nada. Não vai te embelezar, não vai te fortalecer, não vai te fazer feliz em nada. Vai ser um peso da tua vida. Vai ser uma sacola que tem um peso de uma tonelada, que você fica carregando aquela raiva, aquele sentimento. Abra a mão disso. E deixa Deus trabalhar o teu coração, porque Ele vai justificar você, mãe, que foi afrontada, que foi humilhada, que foi rejeitada. Ele não te rejeita e será como a luz do meio dia, a tua justiça. Mas obedeça. A gente quer tudo isso para a gente, mas a gente não quer confiar no Senhor, deleitar nele, entregar os seus caminhos. Tem um condicionamento aqui. Só você voltar para o versículo 3, 4 e 5 e começa assim. Confia no Senhor. Deleita-te também no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. É, mães, nós precisamos fazer isso. E quando a gente faz isso, nós temos olhos que nos veem, ouvidos que nos ouvem e eles nos seguem. Os nossos primeiros discípulos, que são nossos filhos. Quando a gente confia no Senhor, tem toda a possibilidade dos nossos filhos confiarem também. Quando a gente deleita no Senhor, nossos filhos também vão ver isso. E quando a gente entrega a nossa vida, nosso caminho, nossos problemas, tudo nas mãos de Deus, eles estão vendo, estão notando, estão percebendo. Então veja isso hoje. Eu vou terminar hoje também com uma outra passagem para as mães. Anote aí que nós começamos falando em Isaías 45, 1, 2 e 3. Depois eu dei um pulo aqui para Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 6. E agora Deus vai falar com a gente no Salmo 112, que tem uma palavra tremenda para mães e para pais, especialmente para as mães hoje, porque nós estamos celebrando aqui no Ministério, abrindo a Bíblia, o Dia das Mães. Deus fala assim para você, Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, Mãe. Bem-aventurada, bem-aventurado o homem, quando fala homem é porque é nós, a raça humana, né? Os nós, humanos, homem e mulher. Mas eu vou colocar aqui o nome da mulher. Bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Ame a palavra, porque há recompensa para quem ama essa palavra. A sua descendência, os teus filhos, será poderosa na terra. A descendência dessa mulher justa será abençoada. Eu sou descendência de uma mulher justa. Eu sou uma mulher abençoada por uma mãe que foi abençoada porque ela tinha fé em Deus, perseverou, orou por mim. Hoje a fé que eu tenho, o amor pela palavra, é de Deus, mas foi via a minha mãe, a vida dela, a herança dela. Então, se cumpre na minha vida essa palavra, que a descendência, a geração dos justos será abençoada. Eu sou a geração dos meus pais, quer dizer, a posterior, né? Depois deles, os justos, a descendência, perdão, dos meus pais. Dos meus avós também que serviam a Deus. E aí os meus filhos também. Os meus netos também serão. Amém? Então hoje, se você quer que teu filho colhe a vitória, plante vitória. E como é que eu planto vitória? Quando eu perdoo. Você quer que o teu perdão hoje, querida, vai afetar a tua descendência. A tua descendência vai ser abençoada pelo perdão que hoje você libera. Você perdoou hoje, você crê hoje, você obedeceu hoje, você foi amável hoje, você foi, você se humilhou diante de Deus, você foi fiel a Deus hoje, os teus filhos vão colher a tua fidelidade. Você fala, mas é só eu e Deus. Não é não. É você, mas você vai deixar esse marco. A tua descendência vai colher o perdão que você exerceu. Eles vão colher os frutos daquele perdão, porque por causa do perdão, a tua família não ficou toda dispersa. Ela conseguiu se unir para a próxima geração. E na próxima, fala, ah, os meus antepassados estamos aqui, porque lá houve perdão, lá houve fé, lá houve amor, lá houve aceitação, lá houve temor a Deus, lá houve perseverança. E nós aqui estamos continuando por causa deles. Eu posso dizer isso hoje. Meus pais plantaram essa semente. Fé, perseverança, temor a Deus, amor a Deus, hoje eu, Raquel Santos, estou colhendo o que os meus pais plantaram no mundo espiritual. É forte. Eu posso terminar com o exemplo de um filho meu que falou para mim, mãe, obrigada. Quando meu esposo cometeu o adultério, quando houve uma traição no meu casamento, meu filho falou, mãe, obrigada mãe, porque a senhora liberou perdão. Nesse perdão, nós estamos de volta dessa mesa todos juntos. O papai, eu, a senhora, os netos, a nora, o genro, o sobrinho, todo mundo aqui. Estamos juntos em família. Porque as nossas atitudes trazem bênção. Não somente para nós, mas para os nossos descendentes. Que Deus te abençoe hoje, mãe. Que você persevere, mãe. Deus é contigo. Você é escolhida para esse sacerdócio mais belo e mais tremendo que é ser mãe. Feliz dia das mães. Ofereço a você essas lindas flores aqui. Bom, com todo o carinho que eu recebi de duas queridas que para mim são como filhas, mas que me tratam como como filha também. Como se eu fosse filha delas, como mamães. Que Deus abençoe todas as mães. É o nosso desejo, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos orar com você. Vamos orar pela tua vida, pela tua causa. E orar pelas mães queridas neste Brasil afora, em Manaus, em todos os lugares que estão aqui recebendo esta palavra. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Estamos de volta com você neste momento. Nós vamos orar com você agora, pela Cristina Pessoa, pelo Naldo Pessoa, pela sua libertação. Vamos orar também pela Cátia, pela Regina Cátia, para que Deus venha abrir uma porta para a sua vida, uma porta de trabalho. Quem pede é a sua mãe. Maria José pede pelo seu filho. Ele está lutando numa luta aqui, da MMA, que vai fazer amanhã, para ele ter êxito. Vamos orar também pelo fortalecimento do Everton, pela vida da Cristina Pessoa, a libertação da Valdiza. Vamos orar também pela vida da Isaura, pelo seu filho que foi empregado e também agradecer pelo seu filho que recebeu uma porta de emprego, isso é muito bom, e pela sua saúde. Ela deu uma observação aqui. Obrigada, Isaura. Deus te abençoe. E nós vamos orar por você. Vamos orar também pela Doracy, pela sua filha Amanda, para Deus abrir uma porta de emprego para Amanda. Vamos orar também pelo Felipe. ele está no último ano da faculdade, para Deus abrir uma porta para o Felipe de emprego. Esse é um coração de mãe, né? É a Fátima de Campo Grande, Rio de Janeiro. O Rodrigo também pede pela sua saúde. Vamos orar também pela Yara, pelo seu filho Leandro, que não está fazendo coisa legal, porque ele está tocando o dia pela noite, fica a noite toda na internet, e tem atitudes que ferem a sua mãe. Nós vamos orar com você, Yara, para Deus mudar, transformar, libertar, e fazer uma obra no coração do Leandro. Vamos orar também para, com a Luciana, a libertação, o Lauro também, para uma cirurgia que vai fazer agora domingo. Nós vamos orar pela libertação dos filhos da Luciana, lá do Rio de Janeiro. Vamos orar pela Elisandra, pelo seu filho Alexandre, que sofreu uma queimadura. E ele está, né, com uma queimadura no rosto e no seu peito. Vamos orar para Jesus curar. Vamos orar também pela Patrícia, tem duas filhas, está separada desde janeiro, para a sua esposa. Na realidade, é o Antônio que está pedindo isso. Pela sua esposa, que está separada, eles têm duas filhas. Amém? Vamos orar também pelo nosso missionário, o Guba, que fez uma cirurgia. Ele é um homem abençoado, que trabalha com a gente aqui, missionário aqui do Ministério da Bíblia, de todas as Boas Novas. E vamos orar também pela Mãezona, que é a Boas Novas. Diz aqui o Antônio, que lindo, porque ele fala que a Boas Novas é uma mãe mesmo, ela abençoa todos os dias. Vamos orar pelo Lauro, orar também com a Marlinda, pelo seu filho, que era pastor, está desviado há seis meses, está nas drogas. O nome dele é Jansi, o Jansi. Nós vamos orar por ele, querida, que Deus tem um plano na vida desse filho. Ele é de Deus, você consagrou ele para Deus, então você vai orar, e você vai perseverar. Nós vamos orar com você, com a Cláudia, pela vida do Felipe, que está passada também dos caminhos, a Bruna, a libertação, dela e do esposo. Sabe, Cláudia, nós vamos orar com você também. Vamos orar também com a Sueli, com a Rita, e salvação e cura, pelo pessoal ali da Casa de Oração, por todas as mães, que fazem parte desse grupo, pelos filhos da Cícera, para eles voltarem para Jesus. Nós vamos orar por todos agora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todos aqui, Pai, colocamos também a vida das mulheres de Deus, Pai, que estão orando pelos seus filhos, Pai, da Helena Corpo, Pai, lá do Rio de Janeiro, da vida da Yara, Senhor, nós oramos agora pelo Antônio, por todas as mães aqui, que estão pelejando por filhos, que estão longe de Ti, alguns estão nas drogas, liberta, Pai, aqueles que estão nas drogas, nesta hora, Tu és Deus que pode, o homem fala, não tem jeito, mas para Ti não haverá impossíveis, Pai, porque tudo é possível ao que crê. Nós oramos por aqueles que estão nas drogas, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão distantes, Senhor, do Teu caminho, para aqueles que precisam de salvação. Nós oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus, salva, em nome de Jesus, liberta das drogas, da prostituição, do vício, toca na vida do Felipe, toca na vida do Leandro, toca na vida, Senhor, do Jone, Senhor, do Jonse, Senhor, toca na vida, Pai, de todos aqui mencionados, alguns não estão no nome, mas Tu sabe quem eles são, Senhor, toca com poder e cura, Pai, é o que nós lhe pedimos, abre portas para Regina, Cátia, abre portas para todos que estão aqui, Senhor, nós oramos, e lhe suplicamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, Amém, Amém. Fique na paz de Deus, fique na graça de Deus, fique em oração, feliz dia das mães, que lugar melhor para uma mãe do que está em oração, e Deus vai ouvir e responder as Tuas petições, continue, Deus te abençoe, celebre o Teu dia com a Tua família, Deus é contigo.